Olha o pia! Olha o pia! Não bate a fonte aqui em baixo! Tô indo aqui no pia Aqui em Daytona Beach, cocô Beach Olha o pia! Olha o pia! Ah? Olha o pia! Olha o pia! Vai tomar uma cervejinha? Sim! Pia! Bonito em! Estou a hora! Estou a hora! Estou a hora! Eu cheiro de mim! Não, não, não.